Sem perceber me vi assim Perdida no meu pensamento Livre com você O seu amor me faz viver Seguindo nesse oceano De sonhos e prazer A visita do seu amor em mim Me abriga, afasta o que é ruim Não somos um e nada mais Sua presença me faz bem Forte e cheia de saudade Como não amar O seu sorriso vai além De tudo que eu já vivi Também é mágico esse seu olhar A visita do seu amor em mim Me abriga, afasta o que é ruim Somos um e nada mais Essa distância não pode afetar Tudo de lindo que a vida nos dá Tem muitos motivos pra gente seguir No caminho do amor Os seus sentimentos são partes dos meus E na nossa história um beijo é o céu Eu sempre me perco em você Com caneta, poesia e papel A visita do seu amor em mim Me abriga, afasta o que é ruim A visita do seu amor em mim Me abriga, afasta o que é ruim Somos um e nada mais